Marina Moreira Não pinte esse rosto que eu gosto Que eu gosto e que é só meu Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu Me aborreciei, me zanguei Já não posso falar E quando me zango, Marina, não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa Você não arranjava o tricol Desculpe, Marina Moreira Mas eu tô de mal Marina Moreira Marina Você se pintou Marina, você faça tudo Mas faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto Que eu gosto e que é só meu Marina Você já é bonita com o que Deus lhe deu Eu me aborrecii, me zanguei Já não posso falar E quando eu me zango, Marina Não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa Você não arranjava o tricol Desculpe, Marina Moreira Marina Mas eu tô de mal De mal com você De mal com você Você não arranjava o tricol Obrigado.